Tô contigo, tô contigo, na minha tiga no Juvirinho, olha em tudo, não meteu pra ir do ar, dentro da operária, tá pintando o torcedor, agora é do ar, no motor, no meio, olha o gol! GOOOOOOOL! E o Matador Lima, GOOOOOOOL! Tá enlouquecendo, tá enlouquecendo, pra levar a baixo arena, pra levar a baixo arena, explode de alegria, torcedor, 5 jogos sem ganhar, solta esse grito da garganta, 31 minutos, limpa a camisa número 9, e aí chupa, 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 chupa que esse limão tá cedo! GOOOOOOOL! 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 GOOOOOOOL!